Vamos trabalhar, baixa intensidade e vamos metrântico Vamos metrântico Vamos metrântico Vamos metrântico A sensação é que você usa a perna direita ou a perna esquerda Passa caseira, Marcão, trabalha o passo esquerdo Passa caseira, posiciona legal o corpo Bate bem na bola Vamos trabalhar Baixa intensidade e vamos trabalhar Tá fechadado, tá fechadado, bola ruim Bola ruim Bate bem na bola 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 Isso, com qualidade Vai movimentando e vamos ter certo A polícia dele Vamos trabalhar Bate bem na bola Vamos na bola Perdeu? Sai o branco da bola Entra o azul Bate bem na bola Atenção Acabalhou Movimento A perna direita também Posiciona bem o corpo direito Bate bem na bola Bate firme Baixa intensidade e deslocamento Com calma, início aquecimento Bate o primeiro dinheiro Vamos direto Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos a fazer um passo do calco Vamos movimentando e vamos aquecendo Baixa intensidade e vamos aquecendo Começando a trabalhar Começando a se movimentar Início de aquecimento Usa a perna direita, usa a perna esquerda Baixa a bola de um, sai, presença o outro, trabalha Começando, começando, começando Começando a se aquecer Baixa a bola de carreira, Matheus, baixa a bola de carreira Qualidade Perdeu Azul bola na mão Conceito Um, dois, três Faz o cara dominar Um, dois, três explosivos Apesar a achar Faz o cara dominar Doinha Um A espada Um É ágil! Aqui! Isso! Boa! Domina! Domina cá! Não! Domina bem! A gente mata! Tem que dificultar o domínio do carro! Continuou! Coloca a bola ali! Coloca a bola ali! Coloca! Coloca! Isso! Rápido! Passou! Isso, Aranjade! Coloca o domínio do carro! Coloca o domínio do carro! Um, dois, três! Domina! Rápido! Mais nada! Coloca o domínio! Coloca o domínio do carro! Coloca o domínio do carro! Vamos dominar! É pedrinho! Acerta a passo do Cael! Acerta a passo do Cael! A gente mata! Pera! Joga o apoio na sua torta! A bola que vai sair é a bola do Generê! Ele vai jogar no azul! Dois, quatro, crescimento! Se quiser dar o apoio na sua torta! De apoio para apoio não! Saiu a bola do Generê! Entra a bola do Lucão! Saiu a bola do Lucão! Entra a bola do Ruiz! Assim vai, dois minutinhos aí dentro, quem fica bem, que as senhoras se mexam. Quem se vê, quem se vê, quem se vê, quem fica bem, joga o nosso corpo, joga o nosso caminho. Vamos, vamos, vamos. Quem está pressionando? Vamos, quem se vê, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.